Ghost Raccoon Wildlands, um imenso mundo aberto e um perigoso cartel de drogas, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora eu trago novidades e um trailer da história de Marvel vs Capcom Infinity, o novo game de luta com personagens do universo de cada uma dessas empresas. Para começar, o jogo está confirmado para ser lançado dia 19 de setembro para PC, Xbox One e Playstation 4. Dentre os personagens confirmados estão o Chun-Li, Chris Redfield, Hulk, Thor, Capitão América e vários outros. São 14 confirmados até agora. Confere agora o trailer legendado e comenta sobre suas expectativas para o game, beleza? Até mais, valeu e tchau! Acredito, me permite mostrar. Time, space, the mind, the soul, reality, power, a new universe shall be forged. Heroes of both dimensions, welcome to ours. The Prince of Asgard has come home. Go, show him what we've made of you. Aten-Ereal, opa, oi, 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 oi. Tchau! 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 Commander Redfield, você ainda não tenta desafiar o nosso? Nós somos Ultron Sigma. O que é o maior coisa que você ever matou com aquele cara? Ultron Sigma